Olha só o que Deus manda falar para o teu coração. Quando o teu banquete estiver pronto, quando a cadeira de honra estiver preparada e nela você estiver assentado, vai ter gente que vai ter desejado ter te apoiado mais neste lugar. Porque Deus manda dizer assim para você, ei, estou eu trazendo uma prosperidade, não é só financeira não, é em todas as áreas da tua vida que vai ter gente que vai se arrepender de não ter investido na tua vida quando pôde. Você está entendendo? Porque tem gente que poderia ter te dado uma palavra de ânimo e não te deu. Tem gente que poderia ter te atendido e não te atendeu. Tem gente que poderia ter te ajudado e não te ajudou. Porque achou que você nunca sairia deste lugar. Porque achou que o que está na tua mão nunca iria prosperar. Porque achou que os teus sonhos nunca iriam se realizar neste lugar. Não é desse jeito? É, olharam para você lutando por aquilo que você, sabe, acredita, deseja, por tudo aquilo que Deus te prometeu. E simplesmente, ei, muitos até te humilharam aí onde você está. Porém, Deus manda dizer, deixa. Deixa acontecer, deixa. Deixa passar, deixa. Porque vai chegar o dia que Deus vai ampliar aquilo que é teu. Que Deus vai te prosperar nessa terra que Deus te deu. Papaiê, vai colocar uma chave tão linda na tua mão que vai ter gente olhando para você e arrependido. Ei, por não ter estado ao teu lado. Por não ter te ajudado. Sabe? Por não ter colaborado. Deus manda dizer assim para você. Até, ei, até permito que assim seja. Porque o que eu farei na tua vida é coisa tão grande. O que eu te darei é coisa tão extraordinária. que se alguém colocar a mão vai querer se vangloriar. Se alguém, ei, se alguém for ponte aí onde você está, vai querer se sobressair. Sabe? Vai querer todo crédito. Vai querer, é, todo mérito. E Deus manda dizer que a honra e a glória dele para ninguém ele dará. Papai está dizendo, é ele que por ti fará. Então continua caminhando. Mesmo sem condição. Mesmo sem apoio. Sabe mesmo, muitas vezes sozinho lutando por aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele está vendo o teu esforço na tua casa, na tua família, na tua profissão. E Deus manda dizer que ele está prosperando as obras das tuas mãos. Você crê, declara aí. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus está prosperando as obras das tuas mãos. Deus está prosperando você aí neste lugar. Papai está dizendo, vai ter gente que te humilhou quando você, sabe, estava dando os primeiros passos. Quando você estava começando. Quando você ainda estava estruturando. Mas quando vê você ampliado e expandido, próspero, irá se arrepender de não te ajudar. Porque Deus, coisas grandes por você aí nesse lugar fará. Tem prosperidade de Deus chegando para você em todas as áreas da tua vida. Você creta uma posse, recebe? Então, declara aí. Eu tomo posse dessa palavra.